Música Boa noite Tá sozinha? Eu achei que você ia falar comigo Achar tempo pra ficar comigo, ninguém acha Um, dois, três Boa noite Na China, durante a quarentena, o número de divórcios bate recorde Os mais desfizeram Não entendi Nada Segundo pesquisas, parece que os chineses não aguentaram A pressão da quarentena Onde as pessoas não podem receber ninguém em casa Exatamente Não pode receber amigos, não pode sair pra ir ao bar Não pode sequer descer pra jogar bola no prédio Ou seja, minha vida não mudou em nada E vemos também Após o coronavírus A epidemia de divórcios Chega ao Brasil, diretamente da China Começando aqui em casa Atenção Fica no celular o dia inteiro Só dorme Fica difícil Boa noite Segundo pesquisas, nessa quarentena Algumas pessoas estão esquecendo de fazer a higiene pessoal Algumas pessoas alegam que neste momento de isolamento Quanto menos gastar, melhor E que estão seguindo as recomendações da OMS O problema é que certas pessoas acham que passar álcool em gel na mão E lenço humedecido já é banho Claro que essas pessoas Que podia pelo menos trocar o pijama Que já está há 15 dias Boa noite Bom banho Entendi, porque é boa noite Não é pra um bom banho É pra um bom banho É bom Você não precisa me expor Mas quem sou de chegar Eu sei, mas é um jornal É só entrar na água Boa noite Boa noite Tá com sono? Se eu agarço o celular Pelo menos dormir comigo Dormir como? Se não tem espaço na cama Então já E no jornal de hoje Falaremos sobre o egoísmo de algumas pessoas Na hora do casal dormir Há quem prefira ficar com o celular Isso não está na pauta A gente chegou aí sem me derrubo Podemos dizer também que como não há espaço na cama Muitas pessoas optam por se distraírem com joguinhos de celular Já que o cônjuge dorme atravessado na cama Algumas pessoas relatam que tomam espaço na cama Porque parecem estar sozinhas De tão hipnotizado Os parceiros ficam vendo tetas no Insta Não fico vendo tetas no Insta Eu estava falando da matéria Mas se aquela pessoa serviu Deixa eu ver seu celular Tem um que ver seu celular Ué, mas você não dorme? Não dorme E você fica me empurrando Eu fico pensando Poesia pra escrever pra você Poesia É poente Solteiros Pouco, poliamor E muito vibrador Casados É no almoço É no almoço É no jantar E não tem hora pra acabar Essa notícia só pode ser de fora Porque aqui em casa O quê? Pesquisas apontam A falta de intimidade física Entre casais nessa quarentena 70% dos casais Que vivem juntos Não tem intimidade alguma Nesse período de isolamento Prova o quê? Que aqui em casa A gente vive no isolamento Antes mesmo dele existir Pesquisas apontam também Que algumas pessoas Mesmo com parceiros Optam por se virar sozinhas Anheta, bronha Afinar o lápis Estourar champanhe Ei, dá uma segurada A pesquisa diz também Que antissolo Que mal acompanhado O quê? Discotecar Tocar campainha Apertar o botão de curtir Você faz isso? Por quê? Faz isso pra quem? Pra mim? Pra mim Eu não acredito que você faz isso É por isso que você demora Você não é toda mulher? Você não é toda mulher? Tchau! Tchau!